Eu conheci uma nega, marinha da minha quebrada Pra quem fala que louco não ama, tá errado nas palavras No toque da meia meia, na garupa ela tumultua No corte da viela, chama no grau com ela pra lua No corte da viela, chama no grau com ela pra lua Vou botar lá no Elipa, que o bailão lá tá bocado Vou botar lá na Marconi, que o bailão lá tá bocado Vou botar lá na 17, que o bailão lá tá bocado E eu vou botar lá na viela, e o robôzão de cabe rolado Acelera, acelera na quebrada, o robôzão de cabe rolado Eu conheci uma nega, marinha da minha quebrada Pra quem fala que louco não ama, tá errado nas palavras No toque da meia meia, na garupa ela tumultua No corte da viela, chama no grau com ela pra lua No corte da viela, chama no grau com ela pra lua Vou botar lá no Elipa, que o bailão lá tá bocado Vou botar lá na 17, que o bailão lá tá bocado Vou botar lá na Marconi, que o bailão lá tá bocado E eu vou cortando a viela, e o robôzão de cabe rolado E eu vou cortando a viela, e o robôzão de cabe rolado E eu vou cortando a viela, e o robôzão de cabe rolado E eu vou cortando a viela, e o robôzão de cabe rolado E eu vou cortando a viela, e o robôzão de cabe rolado